Como é o nome dele? É o Alex, Alexandre Toniato Alexandre Toniato Ele é o representante do Brasil Que é o Um dos meus patrocinadores Patrocinador do Túlio O Alexandre Ele fabrica Esses suits Os macacões Pra galera aqui do Brasil Túlio, esse aqui É de que couro? Que tipo de couro é esse aqui? Bom, esse aqui é um de canguru Esse é o de canguru É o mais leve que tem, pode ver que o material é bem fininho Olha os detalhes Mas ele é bem resistente, o material Pode ver, esse aqui é perfurado Ele é bem fininho, mas O couro de canguru é bem mais forte É bem mais forte e ele é Ele é mais, como é que eu posso dizer Ele é mais macio É bem macio Já o outro couro ele é mais confortável Exatamente Você tem que, no vídeo não dá pra perceber Porque você tem que ter o tato É, na verdade esse suit Ele tem vários upgrades Tipo que é onde você coloca A luva E geralmente os outros suits Morre né Na verdade ele vem até aqui o couro Então na hora que você coloca a luva Fica meio ruim de colocar Fica dolorido, fica doendo E atrapalha também né Aí ele fica dobrado assim Fica te atrapalhando, te incomodando Aham Na hora de você botar a luva Uma boa ideia Olha aqui, pra tu ver o couro como é que ele é tão macio Ele é bem macio Parece uma pelica Exatamente No caso é uma pelica É o de canguru né E cara E proteção, Tulio Como é que é as proteções dele? Ah, ele é cheio de... Esse daqui é o elbow slider né Mas ele tem os... Os TPU por dentro né Tipo Kevlar né É todo cheio de Kevlar por dentro Kevlar é tipo uma fibra de vidro Tipo uma fibra de vidro É uma fibra de vidro né É tipo um... Plástico É um plástico né cara Duro pra caramba Aquela porra É tipo o sulte do Batman né Pois é É Agora a outra pergunta Boa, essa foi demais Sobre os... As... Saboneteiras né Os knee sliders né Saboneteiras A gente chama saboneteira Essa aqui... Porque você falou que aqui Essa não sai faísca Não, não sai Por que não sai faísca? Assim, não é porque Se eu pegar uma que sai faísca Num track Tem algum problema? Não, no track não pode né Fazer... Tirar faísca né No track você só pode ter No caso essa daqui Ela não tem faísca Ela é aprovada pela FAM E ela... Por ser de metal Ela... Ela derrapa melhor Derrapa melhor né Então... Então ela não tem... Diminui o atrito Diminui, é Então você... Na hora que você coloca o joelho no chão Ela... E a outra tipo dá uma parada né Você tipo consegue se segurar Até... Essa daqui desliza melhor Então quer dizer Eu até... Eu até vi já em entrevista com o Valentino Rossi Dizendo que ele não gosta Ele deita muito Mas ele não gosta muito de... De... Eu também não De encostar Porque perde o atrito... Eu encosto e tipo tiro de volta É... Só pra medir É... Exatamente... Medir a distância Porque você freia, você perde tempo né Com o atrito Então... O Valentino falava né Que não gosta muito por causa disso E incomoda também né Tu dá cada choque da porra na perna né É... Eu não gosto não Bota e tiro rapidinho É... Eu não realizo muito não É... Mas o cinto cara é bem... Esse aqui já é o de couro normal É... Esse é o couro de boi É... É o couro de boi né É... Exatamente... E... Até o brilho dele é um pouco diferente né Ele é mais grosso né Não é tão soft igual o outro O outro é mais macio Mas é que é o... Você vê que a costura parece mais né É... É porque ele é mais couro mesmo né Mais couro bruto né E esse... Caramba... Tipo assim... Tem gente que gosta mais desse Sente mais seguro e tudo Por causa que o de canguru é tão fino Que o pessoal... É tão fino isso aqui Como é que é... Como é que você vai me aguentar Mais aguenta O couro de canguru na verdade é mais forte Uhum... Eu vi uns detalhes aqui Que é o seguinte... É... Personalização Certo? No caso aqui o One X Que é o Alex Ele faz qualquer coisa que você quiser Qualquer coisa no caso É... O Air é onde a gente corre né M4 é o... O escapamento que a gente usa aqui no Op Aqui geralmente O T-Man Suspension É o cara que faz a suspensão da gente Que é o cara aqui do... Do... Do East Coast Que ele é o... O cara que faz por... Taylor Knapp Jeff May Op É... Os caras que correm aqui É... Exatamente Geralmente pelo... O ERA né Não, não O Jeff May corre pelo... Moto Américas Ah... Ele faz pra galera toda do Nacional E... Internacional Ou então o cara é grande Ele é forte O Arai Capacetes Mutu que é óleo A Dunlop que é o patrocinador de pneu da gente A... O Moros que é a companhia O Moros que é... É o... Paitrocínio É a dele mesmo Tem que pagar né É... É... Brake Delete Que é aquele... O reservatório Tira... Tira o reservatório Fica só com um tubinho Ele fabrica umas peças até legal de moto É... E o Keylo Made É a oficina do... É o Open né Tá ali dentro Tá trabalhando O Open James O Open tá lá dentro trabalhando Esse suit é muito legal cara Esse suit é cheio de upgrade No caso aqui ó Tem o... Vou te mostrar um negócio Como é que se chama isso aqui? Isso é... Lá no... No Brasil Eles chamam de... Do... Como é que a gente falou? Do ramp? É... Não é... Aqui eles chamam de ramp né Aham Mas no Brasil como é que chama isso aqui? É... Eu sei Isso aqui tudo bem Começou pra salvar... Tem um design Pra juntar com capacete E ter aerodinâmica Isso É claro... De ter alguma coisa dentro Pra hidratar né Então... No caso de uma corrida de muitas voltas Endurance Uma corrida que tem... Sei lá 6 horas 4 horas Aí o cara coloca aí Red Bull Coloca aquele... Cerveja Caralho O cara já fica doidão já Mas... Outra coisa legal nesse suit é esse aqui ó Que eu nunca vi em outro suit É esse aqui ó Esse grip aqui ó É pra você segurar no tanque No tanque cara Exatamente Ao invés de você usar os stamp grip igual você tem Aqui ó Eu uso esse Isso Você pode ter um desse aqui Que vai te segurar Quando você deitar na curva Você só... Ele junta até com o outro Se você quiser Ele junta muito mais Eu só tive um outro suit personalizado Que era bom também Muito bom Ele tem até uns acessórios que esse aqui não tem Mas ele era pesado né Ele era um suit mais antigo Então bem pesado Bem mais pesado Igual esse detalhe que eu te falei da mão O outro vinha aqui Me incomodava um pouco na mão na hora de colocar a luva Ele não tinha esse grip É porque tem um aperto da luva aqui É a luva... A luva... Ele junta com a junção do macacão É... E fica um negócio incômodo né É o safety wire aqui Mas... A luva vem... Chega quase aqui né E o macacão vindo aqui E você colocando em cima Nesse caso aqui Esse neoprêmio aqui é muito mais fácil Muito mais fácil de você colocar É... Outra pergunta Não tem a necessidade de ser tudo couro né Então geralmente não tem... Não Tem que ter mobilidade né Exato Então por isso que não tem Se não você ia ser um robô né Dentro disso aqui né Então não tem essas... Não precisa essas partes de dentro ser couro né Não... Geralmente isso aqui nunca... Quando você... Você nunca machuca né Não... Essa parte de dentro aqui Ela é mais... Pra flexibilidade né E como é que eles sabem disso? Pelas quedas que... Os... Os... Profissionais... Eu acho que é cara Já vem estudo né E tal O pessoal que... Porque o cara cai, eles tiram um suto E vai pra estudo né Onde ele arranhou né É... Eles verem a filmagem Acho que é por aí Antigamente não tinha... É... O protetor de ombro aqui né Antigamente o suto tinha um protetor de ombro interno Mas não tinha esses de fora É... A gente tá na loja do OPI E a gente é sujeito a chegar aos clientes aí Então... Aguenta aí Esse... Esse... Protetor de ombro aqui Na verdade ele... É desenvolvido na Alemanha isso aqui Na Alemanha Então a peça vem de lá Ele só faz... É... Eles fabricam na Alemanha Desenvolvido na Alemanha Fabricam lá E depois mandam... Pra... Pra fábrica Fabricar o suto Cara... Você vê os mínimos detalhes Do suto Ele é... Ele é muito bom cara Eu fico... Eu tiro porque eu gosto da Dainese Então... Eu... Hoje eu posso dizer Larguei o Dainese cara Esse aqui é da equipe de Endurance Que eles vão correr aqui o Daytona Vamos virar aqui Esse aqui é a equipe de Endurance Que eles vão correndo aqui no Daytona... Daytona... Daytona 200 Daytona 200 Você pode ver que patrocínio É... É... Que é Endurance É... Eles são da... Pirelli... Vortex... Vp... Motamérica... E eles são patrocinados pela Yamaha né É... Na verdade ele é um... É o time satélite dele né O time satélite da Yamaha É o time... Porque o Yamaha Factory é o... É o nome aqui né É o Team Velocity Racing É... Team Velocity Racing TVR TVR Mas eles são patrocinados pela Yamaha e Yamalube Mas é o time satélite né Não é a própria fábrica né Eles vão correr agora no dia 17 Onde Tulio? Daytona Daytona Onde tem o Daytona Bike Weekend Aquelas coisas todas Ah... Eles vão correr lá né Nessa semana aqui A corrida lá é legal cara Já fica a dica aí no vídeo galera Quem quiser ir pra lá Que tá indo pra Daytona Assistir a corrida aí ó O time vai correr lá No caso aqui é o Chuck Tem até o nome dele aqui Esse é couro... Esse é couro normal né É... Vamos ver aqui ó... O couro... Esse aqui já dá pra ver melhor É... Ele é bem... Como é que eu posso dizer? Rugoso... Tem umas rugazinhas né Ele tem... E o do canguru não O canguru é mais liso É mais fechado ó Ele não tem ruga né É como se fosse estrias É... É... E é macio pra caramba Muito macio Ó o nome do cara aqui ó... Martin Esse é um né Esse é outro São dois Tem o Martin E esse é o Chuck Chuck Tem aqui na frente Então são os dois Como os dois SUTs Os outros dois SUTs É o do Tulio Então fica aí galera Diga sim Tulio O... O... O SUTs ele acompanha de que? É... Ele vem algum acompanhamento Sim claro... Deixa eu te falar... Deixa eu pegar ele ali... É... No caso... As luvas... Eu acho que tem luvas né Tem a luva... O Lee... Eu tava cursando alto no começo Desculpa aí... Perdão viu velho... Não tem problema não... Aqui ó... Perdão viu... Na casa aqui ó... O SUT vem com esse protetor Esse é o... É o do peito É... Ele vem aqui... É o Chess Protector né Que eles falam no Brasil... É... Protetor de tórax Ele amarra em algum lugar? Ou ele só coloca o SUT? Não... Ele vai... Na hora que tu coloca o SUT ele coloca aqui... Ele fica... Não sai não é... Na hora que tu coloca aqui... Qual é a funcionalidade desse protetor? A proteção... Na hora que você cai né... Quebrar uma costela... Quebrar aqui o olho... Não é que não vai quebrar né... Mas é... Diminui muito né... Dependendo do impacto... Esse aqui é um tipo um level 1 né... Porque ele não tá muito grosso... Mas ainda é bom entendeu? Não é... Não mas pô... Isso aqui já ajuda pra caramba... Qualquer ajuda... Você fala que não é grosso... Mas ele é duro pra caramba... Qualquer ajuda né... Qualquer equipamento de segurança ajuda né... E pelo preço benefício né... Tu... Na verdade quando você compra o SUT personalizado... O protetor e a luva personalizada vem junto... Cara... Essa luva de canguru... Olha aqui ó, ela é de sanguru bem macia, cara eu botei a luva, é muito macia cara, muito macia, olha os detalhes, olha os detalhes, tu tem necessidade de ter essa parte, o slider, cara é bom, porque essa aqui é a parte que tu mais esfrega no chão quando você cai, que você tenta parar, é a palma da mão, no caso na palma da mão você sempre tenta parar com a palma da mão, Olha aquela situação que a gente estava falando lá do macacão, ele junta bem em cima de onde você aperta, então quando você coloca aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, olha lá onde ele vem, ele vem até quase a metade do braço, entendeu? Túlio, tem a necessidade então de ser cano longa a luva? Sim, claro né, porque aqui no caso o macacão não tem muita proteção aqui, aqui a proteção é mais da luva, tu vê que o macacão aqui... Os ossos, os ossoszinhos daqui, né, então você pode ver que tem as proteções, né cara, pra... O... como é que chama aqui, o wrist? É, agora em português também fugiu, pô, esqueci também, punha, punha, exatamente. Isso aqui é cheio de articulação, né, então pô, aqui é bom, e essa luva, cara, é muito confortável, cara, ela por ser de canguru... Pô, eu tô vendo macia, aquela outra que a gente usa... Ela por ser de canguru... Ela lembra a Komodo, ela lembra um pouco a Komodo, né, ela lembra um pouquinho a Komodo, é mesmo, é, ela parece... Né, a próxima leva que vai sair agora, já parece que daqui a um mês, já vai vim com essa parte aqui, toda de fibra de carbono... Carbono, porra, aí vai vim, é... Por enquanto é aquele, é o plástico, né, TPU, eu acho que é, né, se eu não me engano é a TPU, que é... O Kevlar, mas... Você pode ver que ela tem todas as partes que precisa pra cobrir... Onde o osso vai direto no chão, né, cara, pra slider, né, pra escorregar no chão. É, bem, cara, eu gosto dessa luva, é muito macia. Esse vídeo a gente tá só falando sobre o equipamento, o suit, né, o macacão. Mas... No outro vídeo a gente vai fazer, vai falar sobre segurança. E... Mandar um abraço pro Alex. E agradecer a ele aí, a... O belo trabalho que ele tá fazendo, tá, Alex? Em breve eu tá... Eu falei com você há muito tempo atrás. E... Fiquei de mandar, como eu falei com você, né, que ia fazer o meu lá pra março, abril. Já já a gente tá mandando aí a ordem pelo Túlio. Eu vou mandar a minha ordem pelo Túlio. Mais alguma coisa, Túlio, pra acrescentar, velho? Sim. É isso aí, quem quiser ordenar, entra em contato com aí. Pode até até falar contigo aí, manda um... Um... Eu vou deixar o link, eu vou deixar um... Um e-mail, tu tem algum e-mail pra... Pode... Eu tenho um e-mail, sim. Sim, pode contar direto o meu e-mail. Se chama... Não, eu vou botar na... Eu vou botar na descrição do vídeo. Tá. Eu boto na descrição do vídeo e a turma entra em contato. É... Túliopinto, arroba hotmail.com Pronto. Túliopinto, é... Túliopinto, arroba hotmail.com Isso. Quem quiser mais informação, detalhado... Mais detalhado que isso, é impossível, né? Então tem que falar com o Alex, né? É. Porque ele é o criador aí do... Esse maravilhoso suto, velho. Lindo, 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 cara. É. Muito bonito o suto, velho. Detalhe. Qualquer design ele faz... Qualquer design, qualquer coisa que você quiser colocar... Porra, se eu quiser um design de abacaxi, ele faz? Faz um abacaxi, faz a metade da bandeira do Brasil, a metade da bandeira do Paraguai, se você quiser. O que ele precisa... Inglaterra do... Ok. O que ele precisa, então, pra fazer um design do suto, pra ajudar ele? Já o layout pronto, uma coisa... É. Na verdade, se a pessoa quiser falar com as cores que gosta, né? O que que ele quiser, ele vai botar na ideia dele. Da ideia dele, do primeiro macacão que ele colocar pro cara e a gente mandar pro cara ver, aí já começa a mudança. Então ele cria um layout primeiro, mais ou menos da ideia que você quer. Isso. Aí, antes de fabricar, ele manda um e-mail pra você de volta, ó. Pode ser assim. Geralmente, geralmente, eu mando ele olhar na... O Facebook ajuda muito pra isso, porque eu mando ele olhar na página do Facebook da pessoa... Muito boa ideia. E ver o que que a pessoa gosta. E qual é o Facebook dele? O Facebook dele é... Se chama... Não, ele tá na página de... One X. One X. Esse aqui, ó. Isso. O-N-E-X. One X. Macacões personalizados. Macacões personalizados. Vou botar o link também do Face dele. Pode ir lá adicionar ele, ele vai te adicionar e daí já pode falar. Mas ele... Cara, se eu quiser me contactar também... Também. Eu falo, eu tenho direto contato com ele. A medida, a gente manda uma... Uma folha. Uma folha. Que aí você tem que se medir. Se você tiver perto aqui, eu até posso a medida. Você faz a medida. E... Mas a folha que ele manda, o manual que ele manda, já manda tudo... É... O tamanho, o tamanho do braço, o pescoço. Tem as fotografias onde você mede, daqui e aqui. Aham. Tem as fotografias. Vai de uma a vinte e pouco. A cintura, o meio, o tronco da pessoa. Tudo nas fotografias. Um, dois, três, quatro. Aí você mede lá. Fotografia um. Aí tu bota lá. Fotografia dois. Aí você vai botando as suas medidas. Três páginazinhas. A medida em centímetro, int, em centímetro. Em centímetro. Em centímetro que é mais preciso. Aham. Bem melhor em centímetro. Porque se dá... Outro dia a menina fez em... Em... Em int. Deu errado. Ele ligou pra mim e falou assim, olha, dá uma medida de novo lá porque... Tá errada. Tá dando errado. Então tá bom. Tulião, então, encerrar. Tem algum recado para o Alex? Não. Só isso aí mesmo. Alex. Abraço então, né Alex? E obrigado aí pela fabricação do... Isso aí mesmo. Desse suit aí. Massa que você tá fazendo pra gente aqui. É. E preço, galera. Você entra em contato com o Tulio pelo e-mail. Certo? Que ele vai... A gente não pode dar um preço assim porque... É personalizado. É personalizado. Um exemplo então. Não dá pra ter uma base assim. Se não for personalizado. Fora um suit normal. O retail dele, o preço de mercado aí que tá... Que é vendido aí com... Com a luva e com... Vem os knees light também, né? Vem, vem, vem. As saboneteiras. Vem as saboneteiras, vem os knees light... E vem a luva e o protetor de tórax. É mais ou menos de... É... É 1200 a 1260 que é o... O preço... Dólares. É 1200 dólares. E isso aí... Né? Com... Se você for referente da gente, a gente tem como... Dar um desconto aqui. Dar um desconto ali. Depende, né? Da... Da quantidade de trabalho que o suit vai dar. Mas é... É... O couro... Esse é o couro de boi, né? O couro... Falando do couro de boi. O de cangure é um pouquinho mais. Um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro. Na verdade, galera... Se vocês quiserem saber o preço... Vai depender... Manda um e-mail lá. Manda um e-mail, é... Porque você tem que saber o que você vai colocar no seu suit. Entendeu? Ninguém vai mandar fazer um suit personalizado no seu tamanho sem colocar o que quer. Então... Esse é o ponto da... Do preço. Entendeu? Que muda. Pode ser mais barato. Pode ser mais caro. Vai depender do que você vai colocar no suit. Então... Tá aí pra vocês. Espero que vocês... Sejam uma dica legal aí. Agradeço a Túlio aí pela força. Valeu. Se precisar conseguir... Tá bom? Então até o próximo vídeo. Valeu.